Bom dia pessoal, hoje eu vou estar fazendo replante aqui junto com vocês de uma rosa do deserto que começou a apodrecer aqui a parte do caldex dela Qual procedimento correto que eu devo fazer quando eu observar que a minha rosa do deserto está começando a apodrecer Está falando isso para vocês, espero que vocês curtam, quem está chegando aqui agora te convido a se inscrever Espero muito poder ajudar todos vocês aí com o cultivo das rosas do deserto também Que é uma planta que eu tenho uma admiração muito grande, gosto bastante Antes da gente começar esse trabalho aqui, eu quero mostrar minha L5 para vocês que está a coisa mais linda Com a flor aberta, eu vou mostrar ela para vocês aqui agora Vou colocar ela aqui para me pegar o celular para me estar mostrando Olha que espetáculo gente A floração dela é bem escura Olha para isso É a rosa do deserto bem negra mesmo Assim, a cor dela pessoal vai clareando conforme ela vai recebendo a luminosidade Se ela estiver em um local mais sombreado Essa coloração vai permanecer por mais tempo na sua rosa do deserto E olha que eu replantei, quem acompanha aqui viu os replantes Replantei várias que estão floridas com botões Essa daqui quando eu replantei no dia do replante Ela estava com os botões Igual esses aqui que ainda vão abrir Não interferiu em nada, tá pessoal Eu ter replantado ela Olha como que ela está maravilhosa Coisa mais linda E assim pessoal Qual o procedimento correto que eu devo fazer Quando eu observar que a minha rosa está apodrecendo o caldex Primeira coisa que eu indico que vocês façam Tira a planta do substrato Corte toda a parte que está afetada Eu cortei aqui a parte radicular A parte aqui do caldex Uma raiz bem grossa Era tipo essa que estava apodrecendo Cortei toda a parte afetada Mas aqui em cima Tem as partes ainda Que está aqui ó Com apodrecimento que eu não cortei Vou deixar para cortar aqui agora Junto com vocês Vou estar fazendo a poda nela também Depois que você cortou Passa uma canelinha Deixa uns 4, 5 dias cicatrizando É assim que eu gosto de fazer Aí depois Vem e faz o replante Foi o que aconteceu com essa Agora a gente vai fazer o replante Vou fazer nesse vasinho Porque é o que eu tenho aqui no momento Vou colocar um pouquinho do meu substrato Substrato ó É o substrato próprio Para a rosa do deserto Eu mostrei para vocês Num vídeo bem recente É dica de substrato Quem quiser esse vídeo É só me pedir Que eu deixo para vocês Aqui nos comentários Vou colocar um pouco de substrato Vou fazer a forração com o fusium Que é esse adubo aqui ó Deixa eu colocar aqui um pouquinho dele Ó gente Não é muita coisa Aí agora eu coloco mais um pouquinho De substrato Para Cobrir aqui esse adubo Para não ficar em contato direto Com as raízes Porque pode queimar E agora eu vou posicionar aqui ó A minha rosa do deserto Eu não vou colocar ela muito para cima Tá porque Eu quero que Ela se nutre Bastante Eu quero deixar raízes para dentro Para ajudar na recuperação dela Para ela conseguir absorver Bastante os nutrientes Agora é só completar Colocar aqui ó Tem algumas pedrinhas aqui no meio Ó Dá uma apertadinha Só para Firmar aqui Super importante Tá gente Colocar mais um pouquinho Aqui ó Coloquei por cima Aqui nos cantinhos Um pouquinho do adubo também Igual eu fiz aqueles outros replantes Mas eu cobri É bem no cantinho Tá gente Para não ficar em contato Porque se ficar em contato Com as raízes Ele queima Tá Super importante isso Agora a gente vai aqui Para essa parte De fazer a poda Aqui nessa parte De cima dela Aonde apodreceu Tá Muita gente me pergunta A respeito De fazer poda Nas rosas do deserto Qual o melhor período Gente Em época de chuva Eu não indico Que vocês façam Poda nas rosas do deserto Nem É No inverno Em locais Que faz muito frio Também não é bom Vocês podarem Fora isso Vocês podem podar Tá Quando elas estiverem Com os galhos Bem compridos Se quiser estar Estimulando aí O crescimento De novos galhos Você pode fazer a poda Tranquilamente Eu vou pegar outra faca Porque essa de serrinha Não está Sendo legal aqui Para mim fazer Essa poda Eu vou podar Todos os galhos Dela Ó Depois Dessa poda Aqui Ela não vai Direto para o sol Tá Eu vou deixar Ela uns Três Quatro dias Na sombra Para depois Eu levar ela Para o sol Porque eu cortei Gente É Na parte da raiz Ali A parte Que estava Podre Então Por isso Eu vou estar Deixando ela Uns dias Na sombra Agora Se ela já Tivesse plantado E eu fosse Só fazer a poda Aí não tem problema Tá Pode deixar Ela No local Dela mesmo Não precisa Estar colocando Na sombra Ó Observa Que aqui Ainda tem Uma partezinha Com apodrecimento Então a gente Vai cortando Vou cortar Só mais um pouquinho Para garantir Olha aí Perfeito Vou cortar Aqui também Mais um pouquinho Para ficar Um corte Mais limpo Onde eu cortei Com a faca De serra Pronto Agora eu vou Passar a canela E vou deixar Ela Alguns dias Na sombra Tá pessoal Conforme ela Começar a brotar Eu vou estar Mostrando Para vocês Tá Espero muito Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que possa ter Te ajudado Eu desejo Para você Um ótimo dia Fica todos Com Deus E até a próxima